Fala de sentimento, todo mundo fala Não dá pra esconder o que tá na cara Você tá escondendo o sentimento, o jogo no espelho já me feijou Se marco pra te ver, faltando em hora Assim vou marcar todo no passar das horas O tempo vai passando, eu vou ficando novo O jogo na verdade, eu perigo em dor Fala de sentimento Todo mundo fala Não dá pra esconder o que tá na cara Você tá escondendo o sentimento, o jogo no espelho já me feijou Se marco pra te ver, faltando em hora Assim vou marcar todo no passar das horas O tempo vai passando, eu vou ficando novo O jogo na verdade, eu perigo em dor Se marco pra te ver, faltando em hora Assim vou marcar todo no passar das horas O tempo vai passando, eu vou ficando novo O jogo na verdade, eu perigo em dor O jogo na verdade, eu vou ficando novo O jogo na verdade, eu vou ficando novo O jogo na verdade, eu vou ficando novo O jogo na verdade, eu vou ficando novo